Mas conta aí, esse negócio do miliciano, assim, eu vi, eu vi assim, é um vídeo que tem dois policiais batendo, cantando parabéns pra um preso. Não é um preso. Não, tô dizendo assim, qual foi a leitura que eu fiz? Eu vi um vídeo na hora, eu falei assim, deve ser um moleque que deve estar fazendo 18 anos. Eu explico pro público e ela traz o panorama, você traz o panorama. Então, faz assim. Não, eu entendi. Nós participamos de vários grupos policiais, então esses vídeos acabam chegando. Ai, me coloca nesse grupo. Eu criei um número. Fake. Meu sonho é estar nesse grupo. Fora os meus seguidores. Sabia que eu tô em alguns com número fake. É mesmo? Eu também. Eu também. Cuidado. E aí, os seguidores também mandam pra mim, no meu direct, falam, tu não vai se manifestar sobre isso? Muita coisa eu não posso me manifestar, não posso. Eu te deixo quieto. E chegou esse vídeo cedo. E só que esse vídeo chegou pra mim sem contexto. Eu publiquei. Falei, alguém sabe o contexto? Porque, há algum tempo atrás, surgiu um vídeo que era o seguinte. O cara foi preso uma hora da manhã e quando foram feitos os trâmites de identificação dele, percebeu-se que ele fazia aniversário de 18 anos naquele dia. Ou seja, ele não ia sofrer medida sócio-educativa. Ele ia pra Bangu. Preso, de verdade, pela primeira vez. Então, os policiais, quando tomaram ciência daquilo, olha, fulano, surpresa, parabéns pra você. Entendi. Te comemorando, você vai se ferrar. Isso. Então, quando esse vídeo chegou pra mim, eu falei, é a mesma coisa. Só que eu olhei pro cara deitado e falei, esse cara, 18 anos, tá meio acabado. Você que mora em mau ar. Guerreiro, aquele guerreiro ali já passou várias. Então, o contexto eu não sei. Não procurei saber. Ela tava com uma vida muito corrida, mas a Isabela é bem-vindo como uma belíssima e competente jornalista. O que que era aquele vídeo? Aquele vídeo é o seguinte. Na semana passada, teve uma operação quando 15 milicianos do bando do Zinho, não preciso falar quem é o Zinho, foram presos, entre eles, o Jean, que é o que tá o aniversariante do dia, né? O Jean, ele troca tiros com policiais e ele tem um tiro a certa mão, por isso que ele tá sob cautela ali na enfermaria com outros presos. E aqueles dois PMs fazem a cautela dele, né? Como é o normal. E era aniversário dele. E um policial faz o vídeo em selfie com uma fanta uva, que já é um pecado. Tô brincando, gente. É mentira. Mas já começa por aí o... Mentira. Vai que patrocina vocês aqui. E faz o vídeo comemorando parabéns com o miliciano. Ainda dá soquinho. O que eu acho é o seguinte, eu não acho graça nenhuma nesse vídeo. Eu acho um absurdo. Porque gente como vocês, cara, primeiro que é um absurdo com a farda que ele carrega. O distintivo que vocês carregam. Essa é a imagem. Eu acho muito desrespeitoso isso. Primeiro que o cara tá ali, segundo que ele é preso numa operação, ligado a... Nem ninguém... Aqui vocês fazem parte de um processo judicial. Eu sou apenas uma pessoa que informa o que vocês fazem. Vocês fazem parte do inquérito, que é a investigação e tudo mais, relatado que, segundo a polícia, ele é ligado ao bando do Zingo. Ele troca tiros. Ele toma tiro. Ele é preso. Totalmente trocou tiro. Exato. Trocou tiro com a polícia. E aí tá lá e é o aniversário dele. E os policiais não só estão batendo palma, como um deles faz o vídeo e posta. Como se fosse legal, tá participando. Isso, o que eu acho? Eu tenho uma visão em relação a isso. Primeiro, um desrespeito com os policiais que trabalham, que podem perder a vida, né? A gente tá falando de brincadeira. A gente tá falando de Rio de Janeiro. E quando a gente fala de Rio de Janeiro, não vem ninguém querer falar de segurança pública se nunca pisou numa favela e ouviu um morador. Não, não, não... Eu não dou ouvido. Primeiro, pra quem... O policial pisa em favela, vocês já pisaram em favela, repórter que pisa em favela, esse eu vou ouvir. Quem nunca pisou e ouviu um morador de verdade o que ele sente, eu não dou nem ouvido. Os caras sabem o que esses policiais sofrem, os caras sabem que eles trocam tiros, não importa qual é o rótulo, é miliciano, é traficante, seja o que for. E os caras estão batendo palma pra eles. Mais do que isso, já é pro traficante, pro vagabundo do Rio de Janeiro, demonizar uma polícia, é o que eles querem. E aí os caras mostram uma imagem como essa pra uma população que é refém de serviços, reféns... Distorção. Distorção, de tudo que a gente sabe que uma milícia faz. Os caras que já tem medo de fazer qualquer tipo de denúncia ou ver uma perspectiva psicologicamente já é abalado, olha o negócio, começa a pensar o quê? Cara, eu tô ferrado. Se o cara que troca tiro com eles, eles estão batendo feliz aniversário, muitos anos de vida, parabéns a você e faz uma brincadeira de soquinho com o cara, pra quem que eu devo recorrer? Eles não representam eles. O problema é deles, eles estão de farda, eles representam a gente, o Estado, a sociedade. Então eu acho muito triste esse episódio. A PM se manifestou sobre, porque eu tô perguntando, porque eu não sei mesmo, as pessoas... A PM abriu uma sindicância, sim, abriu uma sindicância por medidas que é dentro da... A gente sabe que não vai, que é dentro da medida da conduta militar, né? A Polícia Civil tem a dela e a PM tem a dela da conduta militar. Mas, ao meu ver, como comentarista de programa policial, isso é muito danoso para a instituição tão importante. Pra um dia em que a gente tem um policial do GAN que morreu no assalto, pro dia depois que a gente tem um policial... Hoje mesmo, de manhã, perdão, de manhã teve um policial em Realengo, que foi um oficial que morreu durante um assalto e teve um outro policial que morreu em Itaboraí, tá? Perto de meio dia chegou a notícia de um outro policial militar que morreu em Itaboraí. Dois policiais mortos hoje. Tem um policial, toma, faz todo um protocolo, prensa um policial, um bandido numa moto, o bandido, covardemente, dá um tiro no olho dele. Só que ele volta, não sei como ele fez aquilo, ele fica cego de um olho e ele reage ao bandido. Então, assim, isso daí não dá pra gente achar normal ou banalizar ou achar engraçado. Tem gente que compartilha achando graça. Eu não achei graça nenhuma. Deixa eu te performar junto com isso. Esse ali é um contexto, né? Tem um contexto desenhado, que eu não sei, não sei mesmo. Muita gente acha que por nós sermos policiais nós sabemos tudo o que está rolando em todas as instituições e não sabemos. Eu não sei nem o que está rolando na Polícia Civil como um todo, é muito grande. Mas queria trazer pra um outro contexto. Algum tempo atrás, isso viralizou uma imagem de um conduzido, de um preso, que estaria participando de uma audiência e ele está lá, aparentemente com frio. A juíza fala assim, você está com frio? Desligo o ar-condicionado. Alguém pode trazer um casaco pra ele? Você quer um café? Traga um café pra ele. Não vamos começar essa audiência enquanto ele não parar de tremer, enquanto ele não estiver se sentindo bem. Qual o teu pensamento sobre essa situação também? Obviamente são contextos diferentes. De que forma você analisa esse posicionamento da juíza, que foi inclusive premiada por essa conduta? Então, eu acho muito legal você trazer isso em pauta, por quê? Eu aprendi muito com os técnicos comentaristas lá, porque eu tinha uma visão, eu sempre fui muito, né, apassional em relação a tudo isso. Quando a gente pega um vídeo como esse, o primeiro exemplo que você deu, que quando você viu, a gente poderia descer o sarrafo e os caras estavam comemorando que eles iam ser maiores e não iam pegar a medida sócio-educativa e iam pra cadeia, né? Então, assim, eu já me ferrei por vídeos captados e que emocionalmente você coloca no ar, ainda mais que isso daqui, a gente não pode esquecer nunca o jornalismo vivo, assim como vocês não podem esquecer, como policiais, no momento que você está lá, por mais que você tenha suas crenças, suas posições, você está lá como policial no momento, não aqui, aqui nós estamos no bate-papo. Assim como eu falo pra quem está na redação, um fragmento de vídeo não é nada, é fora de contexto. Então, assim, você teve uma lição, eu já tive várias em relação, eu poderia contar uma delas aqui, que me deixa até hoje muito, muito arrasada com isso que eu aprendi. No caso da juíza, eu acho que os dois extremos agem nessa história. Uma coisa é você estar diante de uma pessoa que você precisa urgentemente captar e ela está travada diante de uma autoridade. Então, assim, ele está com frio? Baixa, bota, eu faria a mesma coisa que ela. Está com frio? Não acho que tem que ter, eu acho que a autoridade tem que falar como autoridade. Quer um café? Quer ser humana? Quer ser humana. Ser premiada por isso? Acho demais. Mas eu não acho que ela vai ter que ter algum cara que está ali diante de um processo de justiça, numa audiência com ela, que ela vai ficar vendo o cara se tremer todo por estar nervoso, por estar diante de uma autoridade, seja porque for o ar-condicionado, e que o cara não possa ter um casaco. Agora, não acho que isso vai ser legal ela ser premiada por isso. Mas aquilo é um fragmento do vídeo, né? É isso. A galera, para contextualizar esse vídeo, trouxe muito, para fazer um contraponto a esse vídeo, o pessoal trouxe muitos vídeos, né? Que surgiram muitos vídeos de juízes afrontando policiais durante a audiência, colocando o dedo na direção do policial, não dando tempo do policial respirar. Mas isso é normal. É tipo o bandido coitadinho e o policial... O bandido? Não seria uma inversão de valores? Eu acho que a gente tem que pensar isso no Rio de Janeiro. E os dois extremos alimentam isso. Você romantizar o bandido e você demonizar a polícia. Mas isso se retroalimenta, viu, Romulo? Você tem que pensar o seguinte, os extremos se abraçam lá atrás enquanto quem está na pista se ferra. A gente tem que pensar nisso. Não adianta. O Rio de Janeiro, eu já aprendi uma coisa. Muita gente fala e comenta sobre segurança pública ou dá opinião ou se manifesta na internet, não pelo sangue do pobre, mas quem atirou. Quem atirou? Quero saber quem atirou. Aí eu me manifesto. Cara, isso é. Você dá opinião. Se a polícia errar, eu vou falar e vou comentar. Se foi o bandido, eu vou comentar. Mas eu vejo muitas vezes os dois extremos. O cara que defende a polícia, ele só comenta quando é o bandido que faz a M, que bandido só faz M, isso é verdade, não vamos tão bem... E o cara que só comenta quando é o policial que atira. Então, para mim, isso não é comentar sobre segurança. Você não pode, naquele momento, ter um posicionamento. E como você fala esse comparativo, eu acho o seguinte, eu acho que são esses extremos querendo polarizar mais uma vez. É claro que se o policial, ele está no processo e trouxeram que o juiz está sendo muito duro, ele vai trazer em contrapartida esse vídeo de uma juíza que tenta ser muito fofa com o cara. Mas alguém viu essa juíza... Dando a sentença. Ou dando a sentença, ou confrontando um policial. Se o policial... E para mim é isso. Se um policial tremesse na frente dela, ela iria fazer isso? Se ela só fez isso com o vagabundo, então está errado. Ela tem que ser... Ela tem que valer para os dois lados. O cara está sentado ali e ela é a autoridade. Eu tentei até buscar para saber do que ele era acusado e... Ah, eu também não me interessei, não. Eu busquei. Só que colocaram o processo sob sigilo. Então, infelizmente... Eu não sei. Uma observação sobre o que você está falando. Realmente, eu achei... Você foi muito inteligente para a sua fala por causa do seguinte. Um fragmento do vídeo não dá para nós... Não dá. Eu já me ferrei por isso e eu conto para vocês. Eu super concordo. Mas eu vejo que hoje, isso virou uma... Hoje nós vivemos assim, como nós temos dois extremos, um país dividido, duas ideias do que seria bom para o país, de quem é bom, de quem é ruim, de quem está do lado bem, de quem está do lado mal. A gente já está na guerra de narrativas. É, exatamente. Então, assim... Que alimenta um outro, né? Por muito tempo, um grupo dominou a narrativa. Por muito tempo. E, de repente, quando veio o advento das redes sociais, começou a dar oportunidade para um outro grupo também contrapor a essa narrativa. Então, assim, não... Aí você começa a perder a racionalidade. Porque numa guerra, se perde a razão. Sim. Sempre assim. Quando começa a guerra, a razão vai embora. porque houve uma incapacidade de diálogo. Por isso virou uma guerra. Então, todo um lado... E as pessoas têm a incapacidade de ouvir. Então, todo um lado de você pegar um fragmento de um vídeo aqui, você levantar a tua bandeira, defender a tua bandeira, o outro lado vai fazer a mesma coisa, vai pegar um fragmento de vídeo e vai levantar a sua bandeira. Eu super concordo. Acho que... E no final das contas... E não chegamos a nada. E não chegamos a nada. A gente chega só na guerra. Eu vou falar bem diretamente em relação à juíza. Diretamente. Se você fosse a juíza. Essa é a pergunta que você tinha que me fazer. Eu sou muito ágil com o meu trabalho. Caramba, o cara tá com tremedeira porque ele tá com medo de mim. Eu quero acabar isso logo. Preciso acabar essa audiência. Eu sou juíza. Preciso acabar com a audiência. Tá com frio? Traz aqui. Quer tomar um café, irmão? Toma um café. Mas vamos terminar essa porcaria logo. Uma vez mais. É isso. Eu tenho um colega que tem um policial. Eu não vou falar o nome dele porque... Ah, não. Ele aposentou. Ele aposentou. Gilvan... Ele era um... Ele é psicólogo, inspetor de polícia da divisão de homicídios. E ele que já causou uma indignação em alguns colegas... Me minta. Porque o preso... O preso chegava lá. Chegava lá um homicídio. O cara matou um policial. O cara matou... Porra. O cara matou um policial. O cara fez um absurdo. Imagina o sangue no olho que os caras... Ele pegava o cara. Todo mundo, meu irmão, com ódio do cara. Com ódio do cara. Ele pegava o cara. Trazia o cara pra ele. O irmão tratava o cara bem. Falava bem. Perguntava pro cara se ele queria um lanche. Pagava um lanche pro cara. Tinha uma conversa pacífica com o cara. E conversando com o cara, ele estabelecia um... Raporte, né? Rapor. É, ele estabelecia um laço de intimidade que o cara começava a falar. E o cara contava pra ele. O cara confiava nele. Isso era uma... Isso era uma táctica dele, né? Ele explicava pro cara, olha só. Cara, os prós, os contras dele confessar, dele não sei o quê, mas de uma forma muito pacífica. Alguns colegas viram essa situação, ficaram com porca pra que ele trata bem. O Romo já queria chamar pra um café. Como é que ele trata bem o criminoso? Como é que ele trata bem? Mas no final das contas, ele tirava a confissão do cara, botava no papel, irmão, e o cara ficava preso. É, porque as pessoas não entendem isso. Ou seja, ele fazia o trabalho, qual era o objetivo do trabalho? Ele não era ser amigo do cara. Ele tinha uma outra opção. Já o Romo tava perdendo a vida. Ele tinha uma outra opção. Sabe qual era a outra opção dele? Vamos lá, uma opção, desce ele o cacete no cara, desce o cacete no cara e faz o cara confessar. Daqui a pouco vai lá, a prova é anulada. Pois é. Ou então ele pega, fica numa agressividade, o maluco já tá acostumado mesmo a que ele tiver que dizer não vai falar. Não vai falar. Bicho, eu não vou ser cagueta. Aí ele já começa a pensar naquela parada, porque eu cagueta, não morro, porque eu não vou cagueta e não entrega nada. Ou seja, ele no final das contas, da maneira, da metodologia dele, ele pegar... Vi uma vez, teve um colega que viu essa cena, ele fez um áudio criticando, metendo o pau no cara. No grupo de polícia. No grupo de polícia. Ah, aí começa a polissada a falar. Porra, não sei o quê. Depois, esse mesmo cara fez um áudio pedindo, galera, desculpa, eu tava errado. Porque a prova do inquérito foi que levou o cara. O senhor ia falar com o pessoal, eu mantenho... Como você faria, Romulo? Eu mantenho o que eu disse, sabe por quê? Porque entende os tribunais superiores que a confissão feita em sede policial em momentos de tensão, ela não tem validade. Então, eu pouparia esse café, daria pra família do colega que tá ali olhando ou pro outro colega que tá mais estressado. Falar, irmão, isso aqui tudo vai ser resolvido. No caso da DH. Mas se você fosse juiz? Pra mim, pra mim, nesse contexto da DH, só teria validade se ele falasse, ó, irmão, a arma do crime tá escondida no matagal tal. Isso ali tem validade, porque é um elemento que eu vou juntar no processo. Mas a confissão dele, por si só, eu boto ali no portuguinho. Eu acho que você ainda tá magoado com essa história. Segue. Mas é assim, mas é diferente. Tchau. Tchau.